E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo galera, sombras da guerra, vamos continuar a nossa série épica aqui rumo aos 100%. Já estamos com 64% da missão de cerco e 94% do progresso geral, né? Vocês sabem muito bem, primeiro link na descrição, Hype Games, jogos para PC, acessa lá, dá uma moral, jogos para PC com preço acessível, beleza? Vamos lá, e vocês sabem também que missão de cerco vai ser meio repetitivo, né? E olha só, está sinistro, o time deles está sinistro, hein? A gente vai sofrer, bora lá. Está com 100 a mais de defesa, mas o nível dos orques estão bem fortes, né? Mas chegando perto do final vai ficando mais difícil, não tem jeito. Faz um orque aqui venenoso, eu já destruí essas paradas aqui, errei, beleza, tem ali, peraí, está pegando ou não? Ela pegou. Acertou, miserável. Ah, aquele poste ali está atrapalhando, mano. Não dá. Vamos lá. Ahn, temos que proteger aqui, vamos focar nos capitães, né? Eita, destruíram meu bagulhete aqui. Destruíram meu orque boladão. Estou sem disparo élfico, cara. Temos disparo élfico por aqui. O cara atravessou já, mano. Vou pegar ele. Calma. Preciso de disparo élfico, eu achei. Deixa eu só ver se ainda está lá o gigantão. Cadê? Não sei que tem uns caragorn aqui, estou ligado. Bora. Vamos lá. O de caragorn aqui é mais rápido. Já tem um cara invulnerável já. Ô, time. Já foi? Estou queimado, mano. O time é bom, né, cara? É outro nível. O que eu não gosto do cara agora é que o cara agora é todo atrapalhado, mano. Você tenta ir para o lado, ele vai reto. É muito bizarro. Eita. O que é isso, mano? Estou meio... Uma porrada de veneno ali. Beleza. Beleza. Tem outro aqui. Espera aí. Nossa, está uma batalha de cara agora. Espera aí. O que é? O que é? O guardião? Sua invasão durou tempo demais. Esse forte será nosso de novo. Está sonhando. Nossa, porrada que eu tomei. Desu. Fazer isso aqui. Ô, cara, agora. Deixa eu te matar, não, mano. Eu tenho que te matar. Beleza. Só falta esse cara aqui. Nossa, nada a ver esse tiro, hein? Vamos lá. Vamos tentar fazer três fortalezas hoje, hein? Ele é fraco sobre ataque furtivo, ração de feras e execuções de explosões. Ele subiu, cara. A gente pegou umas flanches aqui. Se ele se distrair, eu pego ele. Cadê ele? Cadê o cara, mano? Beleza. Vamos lá. Às vezes, atrapalha mais do que ajuda. Quantidade de gente. Você só está nos ajudando aqui. Cada grito de socorro, cada defesa vigorosa, só servem para adiar o inevitável. Ele é épico, velho. Acho que eu vou recrutar ele, hein? Vou recrutar ele. Boa. Combinar esforços é uma escolha sábia. Queria mandar ele se retirar, mas... Não tem problema, não tem problema, não. Você tem um nível 31, mano? Vai daqui, cara. O que você está fazendo aqui, velho? Pedir nível alto, o cara é nível 31. O que você está fazendo? Não tem mais. Está fácil, hein? Vamos lá. Acho que eu vou lá para fora, cara. O que o cara agora está fazendo, velho? Nossa. Levou geral, mano. O que é isso, mano? Eu não sei quem está com essas bombas. É um soldado meu. Mas o cara destrói todo mundo, mano. Tem dois mil ali, precisando de ajuda. O Talion gosta de se pendurar em tudo. Morreu, amigo meu. Espera aí. O que ele está fazendo lá fora, velho? Ele estava lá fora. Espera aí. Estou chegando, estou chegando. É o cara agora. Está fazendo a festa. Ainda reclama ainda, cara. Caraca. Deixa eu converter esse cara agora. Bora. Como assim, velho? O cara do meu time me derrubou. O cara agora. Estou tentando derrubar o portão. Ele viveu 50. Está sozinho no portão, tadinho. Nossa. Não foi uma boa ideia ficar aqui não. Beleza. Deixa eu ver as fraquezas dele. Veneno, fogo e feras. Cara, ele é forte contra quase tudo. Só não é forte contra o gelo. Ah, tem maldição também, né? Tentar puxar ele para cá, porque ali é o Draco. Eu apertei e não pegou. Piquem ele todos. Caramba, o tiro da... o fogo do drapo vem longe mano, eu não sabia não, é sério? Passou da hora de você morrer ó, uga, uga kuga, já foi uma, vitória linda! Ansioso cara, eu acho que falta mais três para a gente chegar ao final velho. Esse XP que é uma delícia, vamos ver agora. As Guerras das Sombras, etapa 6. Seria Ghost. Ué, mas está ali, seria de um gol. Vai entender. Agora a Ficitiada. Temos duas missões. Será que são as missões finais? Beleza, vamos lá. É inserir, então aqui não é. Beleza, então a gente tem que ir lá para as outras duas. As duas missões, vamos inserir Ghost primeiro. E vamos ver como está nosso exército lá. Eu acho que está tranquilo. Eu dei uma... Cara, uma... Um update no meus... Nas minhas fortalezas, que cara, eu gastei todo o meu Miriam. Eu tinha 100 mil de Miriam. Estou falido de Miriam. Comprei lá no mercado muitos Orcs. Teve Orcs lendários. É muito mais fácil, né? Mas estraga um pouco a graça do jogo, né? Principalmente a galera que coloca Gold, né? Que é o dinheiro real. Você tem muito mais vantagens. O cara pode ter dobro de XP a todo momento. Eu achei... Dessa parte eu achei meio zoado, entendeu? Tinha que ter dobro de XP por Miriam também. Só tem por Gold. Mas tem missões de Gold. Eu estou fazendo missões de Gold, mas é... É tipo 25 Gold. Daqui a pouco... Passa dois dias mais 50 Gold. E o... O bagulho de XP é 100 de Gold. Então... Tem que fazer muitas missões para conseguir... Comprar um bônus de XP. O cara coloca o dinheiro real e ele tem bônus de XP a todo momento. A gente é meio zoado por causa disso. Beleza. A nossa fortaleza está pronta. Está tranquilo. Eu acho que está tranquilo. Vamos lá. Vai ser a mesma dificuldade da outra. Neve. Vê se meus soldados me ajudam, né? Vou só fazer um negócio aqui. Eu quero... Destruir logo esses caras. Pera da frente, miserável. Pronto, destruí eles. Dá para a gente... Dá para a gente pegar um chefe aqui já. Cadê... Cadê o chefe? Nossa, tem muita neve, velho. Não estou vendo nada. Isso é louco. Tentando achar o chefe aqui, mano. Como assim? Você nem me atingiu, mano. Nossa, é o Drapo levando geral. Ah, você é o cara que... Não toma. Beleza. Tem um nível muito baixo. Não vale a pena recrutar, não. Vai ser só... Vai ser só lixo no nosso exército. Você não é um Murok. Tiafão aqui. Acabou de disparar o élfico. Ele caiu. Esse aqui vai ser fácil. Não quer dizer que você venceu. Eu venci. Vencei indo embora. Vencei indo embora. Tá legal, tá certo. Isso foi muito fácil. Estou nível 57 então. Quando tem um nível 30 assim, fica muito fácil. Cara, tem tanta neve e eu não estou enxergando nada, mano. Esse cara também é fraco. Lâmina fiada. Minhas ordens são para recuperar esse forte. Mas o que eu quero mesmo é te ferver no óleo. 53 agora eu vou. Ficou. Mestrem deno? 15. Cadê? Apertou. Ah, miserável. Esse cara é mais esperto, hein? Esse aqui vale a pena recrutar, hein? Deixa eu só... Ah, dispara o elfico ali. O nível desse cara Putz, não aparece o nível dele Ah, 43 Não vale a pena não, galera Vale a pena não Tem que ser nível 50 e pouco 52 50 no máximo Esse aqui talvez Não, não pegar esse cara não Ah, tu não vai sair não Vai sair mesmo Já falei pra vocês que eu prefiro atacar, né Defesa não é comigo, não Ah, esse aqui já vale mais a pena Esse cara já vale mais a pena Porque ele é 53 Se eu recrutar ele vai pra 57 Vai pra 58 Fique e lute por mim, vamos lá Vamos lá Já? Nossa, foi muito fácil O que acontece? Eu uso uma habilidade que assim que eu recruto um orc Pra capitão Ele aumenta em 5 o level dele Então por isso que vale a pena você pegar Um level 52 51 E o seu level No meu level no caso tá 58 Acabei de upar e nem tinha visto Um 53 Vale a pena E aí ele vai pra 58 Que é o meu level máximo Isso, cara O cara morrendo Ah, beleza Temos mais uma missão, né Gorgoroth Agora Não aumentou a porcentagem ali, cara Preocupado com isso Talvez a gente tenha que fazer isso Mais 10 vezes Eu não quero, tipo Fazer sem gravar E de repente ter uma Parte boa, interessante Uma cutscene Algo do tipo que aconteça De repente Que eu não grave pra vocês Mas vamos tentar fazer mais duas aí Dependendo do tempo O vídeo não ficar tão longo O Gorgoroth tá meio Tá meio capemba Capemba em questão de De exército Vou marcar aqui E vamos fazer logo Uma viagem rápida Apesar que a gente tá aqui do lado, né Mas por aqui é mais rápido Porque é por cima Ali eu teria que subir E vamos ver o exército também Meu exército tá de boa, cara De boa Vamos lá Eu acho que dá pra fazer mais dois Apesar que tem um level 45, né Tô preocupado com o nível dos meus Dos meus orques, né Porque tem É muita fortaleza pra você tomar conta, cara Isso dá bastante trabalho Você tomar conta das fortalezas É Tá de boa a minha fortaleza aqui Tá tudo ativo Pra defesa Tá show de bola Vamos lá Mesma dificuldade Bem semelhante agora Let's, vamos Ó, eles não tem um lançador Tem, tem um só ali Nossa, que tiro épico Tem um aqui na frente Tomei Vamos lá E Vai dar um tiro Ah, vai dar dois tiros Que fortaleza linda você tem Correção Que fortaleza linda que eu tenho Esse aqui é fácil Se ele estiver sozinho É muito fácil Cuidado com essa Vai fugir? Não vai fugir não Como assim, cara Vigilante contra a furtividade Vamos humilhar ele então O jeito mais fácil de derrotar os chefes, galera É humilhando É instantânea a parada Vamos lá Temos que derrotar a próxima horda de inimigos São quatro São quatro Não sei se eu derrotar aquele cara ali, ó Ele tá dourado Prova de flechas Aqui é prova de saltos Prova de tudo, cara? Você é louco Gelo Esse cara vai ser difícil, hein? Quando eu acabar com você Só vai sobrar uma poça de gosma verde Em forma humana Tá bem que ele não é sem chance Enflorecido por Dracos Olha, ele é só imune a maldição Fogo Pra gente envenenar ele, cara Terração de feras e medo de queimar Beleza, vamos lá Chega aí, mano Chega aí que eu tenho um paradinho pra você Esqueci que ele é a prova de flechas Eu fiquei preso Que merda Esse cara vai ser chato, hein? Parece que tem amigo meu aqui Sangrando Pra encher a vida aqui Esse cara vai ser fácil Esse cara vai ser fácil Tá nervosinho Morreu Por causa de dar um porradão nele Ele morreu Bora, vamos voltar Chega a vida Faltam dois Não sei por que Ficou em câmera lenta Errou Aqui tá tenso, hein? Nossa Parece que tá uma confusão louca Matou? Morreu? Matou, boa Matou um cara chato, ainda bem Vou ajudar o cara aqui Caraca, mano Uma confusão que eu fico perdido Acabar lá com esse cara Outra coisa aqui Nossa Essa foi da hora, hein? Ele acabou morrendo envenenado ainda Não sei como Vamos lá Nossa, o Geralt tá precisando O Geralt tá precisando de ajuda aqui, mano Olha aí Que forte e bonito o seu Mas eu estava esperando Entranhas penduradas nas paredes Vamos consertar isso Inclamável Façam valer as ameaças E matem o Tark Precisamos de uma explosão aqui Caraca, os caras tá Confusão, cara Curtividade Ataques furtivos É, vai ser tenso Vai ser tenso, hein? O planeta tá ficando enfurecido ainda Já me derrubou Maldição Eu tô entendendo nada Eu tô entendendo nada Eu caí de novo Como, velho? Caraca, é uma confusão muito louca Agora que eu vi Caiu já Bora, 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 bora Boa Foi boa Bora, às vezes A câmera lenta é eterna, velho Caraca, galera É uma confusão muito doida Já foi? Vitória Caramba, vai Agora foi tenso, hein? Aí é mais confusão do que dificuldade, né? Beleza, vamos lá Região defendida Qual será a próxima região? Etapa concluída Opa Ansioso, hein? E agora? Etapa 7 Região nova Morreu um do nosso Do nosso time, né? Nurnei é de boa Nurnei é tranquila É ghost de novo, cara Vamos aqui conquistar o A porcentagem 71%, então Provavelmente a gente vai ter que jogar Mais umas 6 vezes, né? Vamos inurnem Porque, tipo, se baseando na porcentagem Na quantidade de missões Vamos tentar fazer esses dois aqui Nesse capítulo E aí vocês me falam nos comentários Se vocês querem Que eu faça em off E deixe já pro final já O próximo capítulo Ou continue gravando Só as fortalezas, né? Eu não tenho outra coisa pra fazer Só tenho as fortalezas O resto a gente já fez tudo, né? Se eu soubesse que ia demorar assim, né? Tinha feito uma fortaleza pro capítulo, né? Vamos lá Vamos meter aqui Uma viagem rápida Nurnei tá de boa Nurnei tá bem Tá bem estabelecida O exército em Nurnei tá bom Falei pra vocês, né? Que eu Eu tenho jogado a parte online, né? Do game Então Meu exército sempre tá Afiado aí Com caras de level bem alto Pupamos um nível Isso é muito bom Isso é muito, muito bom Estou ansioso pra chegar Ao nível 60 Tem uns orcs bem fortes No level 60 Isso pro online É muito bom, cara Vamos lá Vamos sem enrolação Vamos tentar fazer mais dois Vamos lá De boa Defesa tá boa 515 Entendi nada Tô tirando ali Tá pegando no nada Boa Um já foi Preciso destruir aquela parada ali A gente consegue destruir por aqui Explodiu Boa Os caras já estão lá dentro Vamos lá Tem flash E um já foi Tem um cara do meu time também Um capitão meu que tá ruim Por que dificultar ainda mais Desiste logo Me deixa de matar Ela vai fugir? Cara que flechada Que flechada que ele tomou Mais uma larda Não consigo encher a vida Não consigo encher a vida Encher a vida desse cara aqui Nada vai chegar até você Vamos encher a vida dele O cara aqui Nossa mentira Eu pensei que era o Zog Tem a cara do Zog Tem a cara do Zog Tem a cara do Zog Nossa Tomou uma sequência linda ali Tudo level baixo Se tiver level 52 Eu pego O cara tá dando a volta Precisão de ajuda Eita Eita São três velho Peguem ele Caraca Você vai me salvar ou não? Queria poder fazer isso Ele já está Tão tentando Tomar o portão Estou a morrer Cadê ele? Você sabia que eu Caraca Caraca O Draco Matou geral Eita Eita Não Cara O Talion Tá muito lerdo Cara Tá boa Eu estou apontando Eu estou apontando Para o outro lado Ele está Querendo bater No cara Que não tem nada a ver Boa Tem mais? Vamos Mais um Meu cara Tá lá Eita 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 Estou jantando Tudo Moleque Estão lá de fora O que você quer fazer? Quer me acertar? Ele vai morrer Vou humilhar Ele logo Se acabar agora Dá para a gente fazer mais um Tem mais Não acaba Mano Durava que eu tinha um Draco Ali Eita Olha os caras Todos morrendo Perdendo o ar Vou jogar o cara Essa foi engraçada Olha só Eu estou querendo Bater no outro Cara É fraco Só contra a morte furtiva Boa Hoje é? Hoje é? E você vai se arrepender De ter se cruzado comigo Não vai fugir não Filho Já achou que ia fugir Vamos recrutar ele Já ficou um level bom Já ficou um level bom Já ficou um level bom Esse 56 Aí lá no outro Estão capturando Estão capturando Não, 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 não Deu muito ruim, deu muito ruim Ih, vou morrer Ah, olha só esse orque furioso Acha que ele é assustador? Ele não é nada comparado a mim É, pavor de furtividade Alvo fácil Esse aqui, eu acho que se der um tiro na cara dele, ele morre Acabou o disparo do elfo Coge Boa Boa, boa, boa Só um Correr venenado Linda Vou ajudar o cara aqui, eu vou ajudar ele e vou me ferrar Olha, 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 olha Pera aí Falei que vai me ferrar? Falei que vai me ferrar? Falei que vai me ferrar para tentar ajudar ele Nossa, na testa, velho Eu tenho que me ajudar, né? Tô ajudando vocês Era isso Era isso? Deixa eu ajudar ele Boa Acabou? Acabou? Agora acabou, vitória finalmente Caramba O level dos caras Em seguida, tá? Eu quero saber a opinião de vocês Mas eu já vou gravar Próximo vídeo agora Mas eu queria saber a opinião de vocês aí nos comentários Se eu continuo fazendo as missões de cerco Ou deixo só o final Só o capítulo final Pra postar pra vocês Muito obrigado por tudo Gostei de vocês É bem importante Um abração Até o próximo vídeo Fui